E aí, rapaziada, beleza, beleza? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, vamos fazer mais um episódio aí dos Viajantes pela América, mais um casal que a gente tá recebendo aqui em casa, e vamos mostrar aí pra vocês. É, a gente tá aqui hoje com a Carminha viajando na viagem, que é a Maíra e o Pierro. E o Dog e o Bob. O cachorro maluco deles. Aí, ó, já segue eles nas redes sociais deles, ó, tudo aí. É, os dois no Instagram e no Facebook. E aqui, ó, conheceu o trampo deles, os amigos ruins. Esses dois figuras aí, ó. E aí! Essa malucada aí já viajou o Brasil, já foi pro Chuaia, vamos conversar aí um pouco, né? Quando que vocês saíram? No dia, no final de outubro de 2017. Já tá um tempão aí na estrada. Como é que foi o roteiro de vocês, mais ou menos? A gente fez três viagens, uma pelo sul do Brasil, que demorou mais ou menos uns seis meses, depois foi uma de nove meses pelo Nordeste. Até São Luís do Maranhão. Até São Luís do Maranhão. Ó, subiram tudo aí. Aí fez Tocantins, Goiás, foi pra Brasília. E depois a gente foi pro Chuaia, né? Porque a gente ficou oito meses viajando, e ficamos, acho que uns cinco meses fora do Brasil, mais ou menos, né? A gente ficou. E voltaram por causa da pandemia? Não, na verdade a gente já tava voltando. Ah, já tava? A gente pegou a pandemia três semanas que a gente chegou, três semanas depois já tinha começado. Por pouco a gente não fica na estrada da pandemia. Aí que época que tava? Tá, não tá? Janeiro, fevereiro? Foi. Começou de março, né? Deu o tempo de reformar a Kombi, e começou a pandemia quando a gente tava indo pra nossa cidade. Mas no Chuaia tava em que mês? A gente ficou vinte e dois dias lá. Virada de ano. Ah, virada de ano, dezembro. É, no dia 12 de dezembro até dia 2, né? O lugar que a gente mais ficou dias foi lá no Chuaia. Vinte e dois dias. Chegou até lá, daqui a aproveitar um pouco, né? Longe pra caralho. Não, não pode falar. Mentira, pode falar sim. E mostra pra gente um pouquinho o que vocês fazem na estrada pra se manter. A Mayra, ela faz uns artesanatos. É artesã do rolê, a Mayra. Vou pegar esses então, que eu tava produzindo agora. Ela faz um monte de coisa, na verdade. Desde que a gente acompanhava eles, que a gente já vem conversando há bastante tempo, agora que a gente conseguiu se cruzar aqui no Brasil. Mas, meu, eles tinham uma loja gigante. Com um monte de coisa exposta. Um milhão de pulseira, um milhão de coisa. Caralho. Então, agora a gente vai conhecer pessoalmente o trabalho deles aí na estrada. Vamos conhecer um pouco aí, né? É, um pouco, um pouco. Senão tem que montar a loja. Essas aqui são as santinhas que eu tava fazendo, inclusive hoje, no domingo, aqui. Tu fez as três hoje? Não, é? Essa já tava pronta. Essa tá, deixa eu montar aqui. Ela tá terminando aqui. Mas olha que lindo que é. É a Amigurumi que fala. Amigurumi. Amigurui. Amigurumi. Esse aí agora tem a página, porque foi na pandemia que a gente sobreviveu vendendo o Amigurumi pela internet. E ela vende por encomenda. Então, se vocês quiserem encomendar, é só entrar em contato com eles lá pelo Instagram. E aí ver... E a gente via pelo correio. É. Esse é um artesanato que veio por último, né? É, mas a gente sempre viveu com um artesanato hippie mesmo. Pulseira, colar, filtro dos sonhos. A viagem foi sempre em cima desses. Vem cá, Bob. Olha aqui, ó. Olha esse olho desse cachorro aqui. Esse aqui é o Bob maluco. Né, Bob? Cachorro doidão. Olha o que gente que ela come. Uh, vai, entra. Sobe, sobe. Tá com saudade de viajar? Vem cá. Vai, vai, vai. Tá muito grande pra mim subir. Gostou, Zé? Tá feliz aí dentro, né? Então, deixa eu mostrar. Essas bonequinhas, olha só, cara. É muito lindo. O bordadinho. Eu não sei o nome desse ponto. Na verdade, a técnica amigurumi, ela é praticamente toda em ponto baixo de projeito. Lindo, né? E aí tem o unicórnio. Olha que lindo que é. Tem a girafa, que é a minha preferida. Olha que bonitinha. É muito fofinho, cara. E tem as plaquinhas também. As decorações de quartinho. E pode ser personalizado com o que a pessoa quiser, né? Tem, com a cor. Tem outra, uma lhama. Alpaca ou é uma lhama? Uma lhama. Um guanaco. Um guanaco. É tudo igual, né, cara? O guanaco, a lhama. Agora as pulseiras. É. As pulseiras estão... Tem um pouco de pulseira que a gente está montando o expositor delas ainda, que a gente desfez do expositor velho. Para melhorias. Para ficar mais bonito, lógico. Mas é tudo produção nossa. Tudo eles que fizeram. Sim, é tudo produção nossa. A maquininha de artesanato. De artesanato é a Mayra. Não consigo ficar parado. Olha, todas essas aqui. As minhas mais grossas, mais trabalhadas. Olha, eu já catei uma aqui, né? Olha aí. Já tô não. E olha o que o Bob faz no braço do cara. Esse Bob maluco. O Bob mordeu o dia todo. Bem lindas as pulseiras, gente. Bem linda mesmo. E se vocês quiserem encomendar e comprar uma, é só entrar em contato com eles pelo Instagram, que eles enviam para vocês para o Brasil, né? Para onde quiser. Isso aí. O que foi, Bob? O que foi, Bob? Então, ele... O Zed tá na tua casa. O Zed tá em casa. O que? O que? Tu tá bravo porque ele tá aí? Cachorro. Os cachorros doidos. Agora vai viajar conosco. É, a gente viajou com o gato, agora tem o cachorro. O gato eles perderam em Pissarra. Ele foi embora. Ele foi embora, sozinho. Tadinho. Adotado também, né? Sim. Bela atitude de vocês. Há oito meses. Adotado já. Tinha quase nove meses. Que ano que é essa tua Kombi aí? A Carminha é 97. A gente comprou ela também, não tinha nada, pronto. Ela era uma Kombi comum. Tinha banco dentro? Não. Nem banco já não tinha? Não tinha, ele tava bem detonado, tudo. E a gente foi montando devagarzinho. Essa, na verdade, ela já é a terceira configuração de móveis que a gente faz. Que a gente viajou com fogãozinho de uma boca durante muito tempo. Depois a gente acabou achando esse fogãozinho com forno. Daí a gente tem o banco cama, do tomelinho. Vocês mesmo que fizeram? Sim. Foi toda a gente que fez. Toda parte, todo móvel foi a gente que montou. É o padrão de Kombi, o banco, né? Que é só pegar e abrir e tal. É o nosso baúzinho. Baú armário, né? Sim. A gente não tem geladeira. Aqui é a mesinha, né? Aqui tem uma mesinha. E agora o ateliê. Que é a área. Basicamente tudo de linha da Mayra que vai. Ainda tem muito mais coisa ali, artesanato espalhado por cima. Dá pra ver o tanto de linha, o tanto de material que ela tem. Porque o negócio aí é... Aqui também é. De tudo. Dispensa, entra tudo aí. Dispensa. Aí tem o fogãozinho com forno. Forno, isso é. Aí no teto tem as cidades que a gente dormiu. Ah, legal. Aqui são todos os lugares que a gente dormiu. A gente tem um ventilador na Kombi. Que ele vai ligado no inversorzinho. E funciona. E ele funciona bem. Com o inversorzinho bem simples, na verdade. Olha que legal essa dispensa aí, ó. Fizemos agora também. Antes de sair de casa, no último dia quase. Piazinha. E tem bomba também? Ela tem a bombinha também de ligar aqui. E aí tem uma reserva de 50 litros de água. Só em cima dela. Dentro não tem mais reserva de água. E a nossa tem a passagem aqui. Vocês sentindo falta de ter essa passagem? Cara, é um sonho nosso fazer isso ainda. Só que a gente sabe que daí vai ter que trocar banco. Tudo. Mas eu acho que deve ser um... Na verdade a gente não sente falta porque não teve. Não, não precisa. Mas deve ser muito bom, né? Você poder parar e ser tudo aberto isso, né, cara? Às vezes a gente tá na estrada, a gente quer comer alguma coisa. Eu passo pra trás, pego, volto. Vai mudar mais uma vez agora? Não, chega. Não, dá pra ir pro alasco assim, né? Dá. Pronto. Então pula fora aí e mostra aí por fora. Aqui é a caixa d'água. Aqui é uma caixa... Essa parte aqui é a caixa d'água. Aham. Esse aqui, esse também baú veio agora que a gente guarda peças da Kombi, guarda material de artesanato, muita coisa de artesanato também. A gente tem uma placa solar. Aí, a caixa térmica, um galão de gasolina e a churrasqueira, né? A churrasqueira, é, não pode faltar, né? Aqui mais uma mesinha na porta. Aqui é pra poder montar a lojinha na hora de vender, né? Bota aí. É, a gente tem um todo aqui, a gente abre o todo e monta a loja. Com o todo também. É, a nossa mesinha na outra porta e eles botaram aqui também, bacana. É, ali, né? É, ali vai aquele... Ah, o cesto bota... Ah, é ligado ali. É, ligado ali. Invenções de piero. Bom, claro. Daí fica os amigurões ali. É, tem que aproveitar os espaços todos. A gente leva duas bikes. Vamos aí. Adesivo é o que não falta nessa Kombi, né, mano? Nem nós sabemos quanto tem. Aliás, faltava, né? Vocês, e agora não vai faltar mais. Ah, com certeza. É verdade, tem que ir com a outra, aproveitar lá. As bikes usam bastante? Ah, usa. Usa bastante. Agora que a gente tem duas, né? Até então a gente só tinha uma. Aqui é a entrada, ó. Vem o caninho aqui por dentro, ó. Passa aqui. Já passa junto com o cabo da... Do painel solar. E vai lá pra dentro, ó. A escadinha, pra poder pegar as coisas no baú. Ó, o cano aqui ele dá a volta, né, ó. Aqui. É no outro lado. Assim. A plaquinha. Aí, ó. Contando um pouquinho da nossa história. Somos um casal de cachorro. Ah, não. Mas é um cachorro, pai. Um cachorro, pai. Olha aí. E essa é a Carminha. Um itenzinho aí também. Steffi na frente. Essa é a Carminha, mano. Ah, outro detalhe. Os caras botaram janela em tudo aqui, ó. Tiraram o vidro, compraram essas aqui, ó. Aqui de correr. As três. As três. Aqui a original. E aqui essa aqui de correr, né? Aí tem lá do outro lado também. Aí vento aqui dentro é o que não falta, né? Chegou a hora, né? Colar um adesivo de verdade aí, ó. Com certeza. Desde 2017, nossas inspirações, que não tinha dado tempo de conhecer, sempre cruzamos meio perto e o destino levava pra outro caminho, agora vai ficar aqui. Infelizmente, infelizmente, por causa da pandemia, se encontramos, né? E vai ficar nada mais justo que na parte dos internacionais, né? A chuária. Deixa estrada aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá ver. Vocês aí que não tem o nosso adesivo, dá tempo de pedir, hein, enquanto que a gente não tá viajando. Ou vim aqui falar, né? Ou vim aqui buscar com a gente, né? É isso aí. Ó. O do ET. O do ET. Esse é o novo. Privilégio. Vamos lá. 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 Agora tá batizada. Agora pode dizer que é uma coma de viajante mesmo. Agora sim. Só se for pro... Pros Estados Unidos agora. Tá lendo. E agora, pra finalizar, agradecer de ter recebido a gente aqui na casa de vocês. Que bom que deu certo da gente se encontrar. Vocês foram uma inspiração muito grande pra gente. Continuam sendo, na verdade. Continuam sendo. Continuam sendo. Continuam sendo. Eu falei demais de vocês. Agora a gente veio conhecer pessoalmente pra saber como que é, né? Falei demais de vocês no começo da nossa viagem. Tomara que fale mais ainda. Boa trip pra vocês. A gente vai estar sempre acompanhando. A gente vai se encontrar de novo com certeza nessa vida. Tomara, tomara. A gente que agradece a visita. Valeu. Sejam bem-vindos sempre. Muito bom. Espero encontrar vocês na estrada. Com certeza. Cara, a melhor coisa é poder receber viajante e compartilhar com quem a gente se identifica, né? Sim. Contar histórias. Muitas histórias. Tem coisas que nem pode contar muito, mas tá valendo. Então, gente. Segue eles aí pra conhecer um pouco mais sobre eles também. Dá aquela força, né? Até a próxima. Então, obrigado aí por mais um vídeo. E até. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.